Talento e dedicação. Definei o maior camisa 7 que já pisou em um campo de futebol. Em seus 39 anos de vida, o Cristiano Ronaldo ousou quebrar recordes que pareciam inquebráveis, interromper hegemonias em premiações individuais que pareciam eternas. Ele ousou ganhar uma Eurocopa com a seleção portuguesa. Ele ousou em se tornar o maior artilheiro e ídolo da história do Real Madrid. Ousou em dominar a maior competição de clubes do mundo e se tornar o maior artilheiro dela. E por falar em mundo, quem diria que aquele menino franzino que saiu da Ilha da Madeira o dominaria? O CR7 completa 39 anos. 39 anos de histórias e glórias. Que essa dança entre o Cristiano Ronaldo e o futebol seja intensa e eterna enquanto durar. O que ele principala no tempo? O que ele é? O que ele é? O que ele é? O que ele é? A CIDADE NO BRASIL